Muito bem, amados queridos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, bom domingo, hoje é domingo dia 3, 3 do 3 de 2024, 3 de março, bom dia minha pretinha. Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia família pão da vida, essas nossas ovelhinhas amadas do Senhor Jesus e por nós. Nós já estamos aqui agradecendo a Deus, né pastor, por você já estar conosco, abriu sua porta da sua casa para receber o que Deus tem para mim e para você nesse dia. Então um bom dia abençoado, hoje é um domingo especial, que para nós é muito importante o domingo, onde nós vamos fazer aquilo que Deus mais ama, que é ajudar o nosso próximo. Hoje é dia especial, hoje é dia da casa, de nós irmos para a casa do Senhor, né, Santa Ceia e o nosso trabalho todos os domingos com nossos irmãozinhos, onde o mundo rejeita, onde são abandonados pela família, mas que o nosso Deus nos ensina a ajudá-lo, a acolher-lo, a alimentar, é isso que Deus quer de mim e de você. Um bom dia bem especial e hoje é mais do que especial porque é o culto de Santa Ceia, dia de ceia, lembrar o que Deus fez por cada um de nós. É verdade, é verdade. Queridos, nós queremos pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like. Compartilhe com seus amigos aí, assim como você foi alcançado, nesse momento você vai alcançar vidas que precisam saber que tem um dono e que é amado por o Senhor Jesus Cristo. Pronto, daqui a pouco nós estaremos na casa do Pai, onde está sendo preparado o almoço para os moradores de rua e logo depois, no final da tarde, vai às cinco da tarde, tem o primeiro culto de Santa Ceia. Hoje são dois cultos, um começa às cinco e o outro começa às sete e quinze, dezenove e quinze. Sei conosco, prepare aí na sua casa o seu suco de uva, o seu vinho, o pão representando o corpo de Cristo. E o seu banquete com a sua família. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre perdão de Deus, algo que é muito importante, que inclusive leva muitas pessoas a questionar se merece ou não participar da Santa Ceia. Olha, perdão é uma das coisas mais libertadoras que existe. E Deus nos perdoou através do seu Cordeiro Santo. Jesus Cristo foi para o sacrifício exatamente para que nós sentíssemos o perdão de Deus. Os laços que foram rompidos com a desobediência por parte de Adão e Eva no Jardim do Éden, foram reatados no Calvário, no Gógata, com a crucifixão de Jesus Cristo. Veja aqui o que está no Salmo 86, no versículo 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça, para com todos que te envolvam. Você veja que a palavra está dizendo para com todos. Para com todos, ele diz para todos. Não há amor, uma distinção, uma separação somente para aqueles, não para aqueles não. E não faz excepção de pessoas. Exatamente, é para todos. Veja Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. É forte isso aqui. Jesus dizendo para Pedro, Pedro não é sete vezes, é setenta vezes sete. Ele estava falando sobre o infinito perdão de Deus e sobre o infinito perdão que nós temos que ter também, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E logo nós temos que seguir a Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que fala aqui em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Olha como é importante isso aqui. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-o, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Você veja que Deus está condicionando aqui, amor. Você vai receber de Deus e perdoar, porque se não perdoar, o seu Pai também não perdoa os seus pecados. Aleluia. Ou seja, o perdão de Deus condicionado ao nosso perdão. Em outras palavras, Deus está dizendo, vou perdoar vocês, se vocês também perdoarem aqueles que te feriram. Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam-o e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra vocês sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Eita, Jesus. Aleluia. Veja Colossenses 3, 13. Suporte uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Perdoe como Deus nos perdoou. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Aleluia. E aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus dura para todos sempre, por toda a eternidade. Nós, seres humanos, às vezes falamos assim, não perdoa mais não. Não adianta mais nem me procurar porque eu não perdoo mais. Quando Deus diz que nós devemos perdoar sempre. Veja aqui o que Deus falou em Mateus, palavras de Jesus Cristo, em Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Você vê que esses evangelhos foram escritos em épocas diferentes. E por discípulos de Jesus, um Mateus era Levi discípulo e o outro Marcos, estavam distantes, escreveram e Deus manda o mesmo recado. Para que você tenha suas ofensas perdoadas, é necessário que você também perdoe. O que Deus quer que nós tenhamos corações bondosos. Olha Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Você veja que a palavra de Deus, ela fala em algumas vezes a mesma coisa repetidamente. Por que isso? É para a gente não esquecer. Lembra quando os nossos pais diziam as coisas assim, olha, lembre-se disso. Você ia saindo de casa e olha, está lembrando o que eu te falei? Quer dizer, para a gente não esquecer das diretrizes, não esquecer daquilo que Deus nos ordenou. Veja 2 Coríntios no capítulo 2, versículos de 5 a 8. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também parte para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhes e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Aqui mesmo, nesse caso, o apóstolo Paulo, ele mudou de opinião porque perdoou o jovem que tinha prejudicado o seu pai. Então, no começo, no 1 Coríntios, ele disse que entregasse ele para Satanás. E aí ele já está dizendo, perdoe-lhe, porque ele está muito triste para que ele não se sinta triste demais, excessivamente triste. Até Paulo era um homem que sabia que nós temos que perdoar as pessoas. E uma das coisas que nós temos que entender, que não agrada ao coração de Deus, é quando você começa a apontar os defeitos dos outros, sem olhar para os seus defeitos. Quando você começa a ver defeitos em todo o mundo. Olha aqui que tem Lucas 6,37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condene e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Perdoe e serão perdoados. Agora, quem é que é o perdoador? Perdoador que nós realmente precisamos do seu perdão. Nosso Deus. Olha o que foi que Isaías escreveu em 43,25. Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões. Por amor de mim, e que não se lembre mais dos seus pecados. E não me lembro mais dos seus pecados. Você veja que a bondade de Deus é tão grande, é tão infinita, que ele diz, eu não me lembro mais dos seus pecados. Em outro momento na Bíblia, Deus diz, os seus pecados, eu jogo no mar do esquecimento. Aleluia. E deles não me lembrarei mais. Que coisa belíssima, né? Vamos orar agora, vamos falar com Deus nesta oração. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui. A nossa oração é para dizer, Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso. Estamos aqui, meu Deus, pedindo, Pai, o Teu perdão. Pedindo, Pai, que o Senhor nos dê um coração perdoador também, Pai. Um coração que compreenda as fraquezas de todos que fazem parte das nossas vidas. Adeus. Nós queremos pedir sabedoria. Nos ensina a viver segundo a Sua vontade. Obedecendo a Tua Santa Palavra e fazendo aquilo que agrada o Teu coração, Pai. É, Senhor. Nos conduz, Deus maravilhoso, pelos retos caminhos da justiça, por amor do Teu santo e maravilhoso nome. E nos dê, Deus, a paz que excede todo entendimento. Sim, meu Pai. Que nós possamos, Paisinho querido, Deus amado, estarmos na Tua presença, Pai. Sim, meu Pai. Vivendo, Deus, a Tua presença em nossas vidas a cada dia, a cada instante, Senhor. Sim, meu Pai. Deus, nós queremos pedir a Tua recompensa. Sim, Pai, concorda-se com você. O derramar do Teu santo espírito e o derramar das janelas dos céus. Sobre a vida dos Teus filhos e filhas, Pai. É, Paisinho, faz assim. Sobre as nossas ovelhinhas que o Senhor nos deu para tomar de conta. Sim, meu Deus. Sobre as nossas moderadoras, moderadores. Pedir a Tua recompensa, o Teu multiplicar, a Tua bênção para os dizimistas, para os ofertantes, para os que têm votos e propósitos, para todos que oram por esta obra. Sim, meu Pai. Queremos pedir, Deus, que o Senhor abençoe a distribuição do almoço dos nossos irmãozinhos que moram nas ruas. Que o Senhor abençoe esta noite os cultos de Santa Ceia, onde Teus filhos e filhas, Senhor, estarão ceiando, ceiando conosco e recebendo, Deus, o Teu sangue e o Teu corpo para perdão de todos os pecados. É a Tua festa santa. É, Pai. Por isso nós pedimos, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu Cordeiro Imaculado. Amém. Amém, Papaizinho querido, nosso coraçãozinho cheio de amor por vocês, por Jesus. Beijo no coração, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe. A saúde de Jesus. Muito obrigado. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Bom domingo para todos. Até a noite, no culto de Santa Ceia. Até não, até a distribuição. Deus abençoe. Fiquem na paz. Glória a Deus. É tempo de vencer, é tempo de amar, no Espírito Santo.